Música Antes de eu falar, tu cantabas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sobraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me comprar Não posso comprar, não posso comprar Não posso comprar, não merece-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus 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 Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me comprar Não posso comprar Enferecer Mesmo assim se empregou Oh, impressionante Incrível e ousado Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Amor de Deus Amor de Deus Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Derruba muralhas Derruba muralhas Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Traz luz para as sombras Pra me encontrar Oh, impressionante Que me encontrar Que me encontrar O amor de Deus Antes de eu falar Tu cantavas sobre mim Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX Uma operação rápida, segura e sem custos Abra o aplicativo do seu banco Clique na opção PIX E em seguida vá na opção transferência Depois é só digitar a nossa chave PIX Que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br Ou nosso celular 819-8883-2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco Anote nossas chaves PIX para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus E aí E aí E aí E aí